O que é o Júnior? O Júnior mostra o Júnior, mostrando aqui um dos melhores jogadores da cidade de Morena, nós temos o campeonato rural aqui, olha, Catita meteu 1x0, aí Galinha d'água, não, Galinha d'água meteu 1x0, não foi? Aí o Catita foi e empatou agora, lateral lá. Insistiram, insistiram, é onde eu posto os vídeos pro canal, é isso aqui, pô, é dois, o outro tá aqui, o outro é gravador, peguei, ele pegou lá, pegou lá, a bola tá lá, o goleiro foi nela agora. Lembrando a vocês que a gente não vai mostrar aqui o rosto do rapaz aqui por causa do direito de Zatorai, pra semana ele tá jogando no outro time aí, entendeu? Marco vai jogar também na semana? A câmera vai vir, o repórter vai vir. Jogou hoje, ganhou ou não? Pronto. Se inscreva aí, Júnior mostra, deixa o joinha pra fortalecer o canal, e aperta o sininho do lado pra ficar informado do vídeo de novo. Júnior mostra, olha, ao vivo, o Jui tá lá. Jui é micro, é tempo, pô, perguntei lá e marca aí o menino aí, então. 7 e meio de canal, já tem 800 e pouco inscritos, ele tocou lá, o cara pegou a bola, parece que o nome dele é Fernando, Fernando vai em cima aí, Rodrigo, passou por ele, passou, e agora é gol. Passou, passou, tocou lá pra Wellington, o Wellington pegou na bola lá, olha, tocou para Romaro, Romaro perdeu essa bola pra Felipe, que é do outro time. Caramba, caramba, praia, praia, olha, lateral lá, lateral, aquela bola lateral, o Jui não deu não, olha, Jui mandou seguir, Jui mandou seguir, olha, foi-se embora, tirou o lateral, caramba. Olha, o que é que o Jui deu ali? Olha ali o rolo agora, o que é que o Jui deu ali? O que é que o Jui deu ali? Não, pênalti não, nada a ver não, olha lá, o que é que o Jui deu, deixa eu puxar uma chamada aqui, gente, pra vocês verem aí, olha. O que é que o Jui deu lá? Tô entendendo? Não, foi pra cima do Jui, amarelo, foi vermelho ou amarelo ali? Amarelo, 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 viu? Discussão lá, discussão, olha lá, olha lá, olha lá, puxou o caçom dele lá, pode não, pô, assédio sexual, pode não, isso aí não, pô. Olha ali, dali, se o Jô não bater é Jô não, é que vai bater? Dali é gol, o cara bate bem, viu? Esse bicho aí, se focalizar nele aí, olha, esse bicho aí que tá na bola, ele bate bem, mas deixa eu ver, aí bateu não. A amostra aí o... Ele vai bater não. O Gandula, né? Pronto. O Gandula, pode passar uma gorinha, deixa eu me focalizar ali. Poxa, passou direto. É isso aí, gente, pra você que tá chegando agora aí, nós estamos filmando aqui um campeonatozinho, que nós estamos aqui na cidade de Moreno, viu? Tá jogando aqui um dos melhores jogadores aqui da cidade aqui. Tá um a um, pá, pá, bola pra lá, bola pra cá, o goleiro vai chutar agora. Tiro de meta. Olha lá, tocou lá. Tocou lá. Campeonato de bairro, viu, gente? Campeonato de bairro aí. De bairro, viu? Campeonato de bairro aí, o campeão ganha cinco mil, ó. Cinco mil campeão no finazinho de junho, ó. E mais um amarelo, o juiz tá dando aí, ó. Esse juiz, ele não abre não, pai. Juiz aí, tira onda, ele apita. Inclusive, ele já apitou vários... Já apitou no Ibis, já apitou aqui no Vitória, aqui no Carneirão. Apertou no Vitória lá da Bahia. O Bahia também, entendeu? Aí agora tá apitando aqui campeonato de bairro. Entendeu? Aí tá jogando catita e galinha d'água aí. Tá um a um. E o campeão, fim de mês, ganha cinco mil. Júnior, mostra. Se inscreva aí no canal e deixa o joinha, tá certo? Pra fortalecer o canal. É muito importante você deixar o joinha. Essa falta aí, a gente vai puxar aqui agora, ó. Chutou. Cadê? Dei nada, dei nada. Olha lá. Cima do gol. Dei nada. Entendeu? Esse bicho aí, ó. 16. Esse 16, esse chutou, não deu com nada. Tá certo? Aí a gente vai continuar, que tem mais. Entendeu? Tem mais. Será que dali é? Se for ali, ali no caso é... É galinha d'água que vai chutar, é? Catita que vai chutar agora, Catita. Mas também o time da Catita aí, é tudo de cabinha novo. Cabinha novo ali. Tá ligado? Vamos ver essa situação aí, como é que vai ser. Eu vou puxar mais aqui pra vocês verem o gol ali. Eu vou puxar aí pra vocês verem aqui. Olha aí, ó. O goleiro está posicionado lá. Vamos ver essa situação aí, como é que vai dar aí, ó. Tocou. Dei nada. Olha agora, olha agora. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Chutava caramba. Olha, é gol, gol. Isso, comemoração, comemoração. Catita, 2x1. 2x1, 2x1, Catita. Olha lá, olha lá. Comemorando lá, comemorando, comemorando. Olha lá. Olha lá. Esse aí já tá com 5 mil na mão, pô. 5 mil na mão. Ei, dá o joinha aí pra câmera aí, pô. Ei, jogador. Comemora aí, na câmera aí. Olha, tá vendo? 2. Olha. Meio de campo lá, meio de campo lá. 2x1, Catita, viu? Menino é bom, pô. Bola de falta do caramba. O goleiro se jogou, mas não deu nada não, entendeu? É isso aí, ó. Lembrando aí que no canal aí nós temos variedade de coisas boas, olha. Aí onde vocês acham os melhores jogadores? Vai com a bola, olha. Fernando tocou na bola, passou por ele. Fernando deu um oitão. Aqui se chama oitão. Ó aqui, oitão. Fernando pegou na bola, tá com ela. Fernando tá com ela ainda. Tocou para... Deixa eu ver, o Rodrigo pegou. Tocou de letra para o André. André passou. Aí agora toca o Manuel. O Manuel chutou, mas aí bateu o outro rival dele. Olha lá. Vamos embora. Olha lá. O Gandulo tá admirado aí. Olha o que, Gandulo. Trabalha, pô. A gente tá te pagando o quê? 100 pra tu pegar essa bola. Olha aí. Ele nem olha ele que é. Dá-lhe, Gandulo. Chuta pra lá. Olha. Ponto. O Gandulo tira a onda, pô. Esse daí já trabalhou seis meses no Santa Cruz, isso aí, de Gandulo. Olha aí. Tem que fazer isso agora, né, Miro? Pra parar o jogo. Tem que dar bola pra parar o jogo. Tira a onda esse Gandulo. Esse Gandulo é aquele do Santa Cruz. Que quando tem a substituição, ele sai na carreira. É esse cara aqui, ó. Esse bicho aí, ó. Que ele corre campo a campo pra dar camisa pra... O machajista, assim. O machajista do Santa Cruz. É esse cara aí, pô. Tá ligado? Que próxima semana a câmera está aqui também. Olha aí. Próxima semana, ó, Larica, hein? Vai pagar o Sototônio. O Sototônio. Pronto. Treinador, ó lá. Treinador. O time dele tá ganhando dois a um, né? Pronto. O Dedé tira a onda do time dele, viu? Se você quiser aí, gente. Você quer daí do YouTube, se interessa aí, comprar o Passa com algum jogador aqui. Isso aí. Deixa um comentário no canal aí e procurar o Dedé. Agora, ó o problema lá. Olha, esse cara é bom. Olha, vê só o que ele vai fazer. Olha. Olha. Olha o que ele fez. Tocou pra Rodrigo. O Rodrigo tá com uma bola. Passou por um. Chutou. Oxe, caramba. Quase. Olha lá. Olha lá, o Ronaldo com a bola. Vai, Ronaldo. Vai embora. Chuta, Ronaldo. O Ronaldo chutou. Cadê quem que tá lá? Oxe, defesa. Mas o Hélio tu pegou aqui, ó. Oxe, o Ronaldo veio de novo em cima. Olha aí. Vai, 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 vai. Toma essa bola. Tomou não. Aquilo ali vai se escanteir, hein? Cadê? Olha lá. Olha lá. Tomou. O zagueiro é bom, viu? O zagueiro do time. Oxe. Chapa do caramba o cara deu lá. Olha lá. Isso aí é bonito. Bota o condição. Recife, Caruaro, Bonança, Zona Rural. Tem ali seis ônibus. Tá certo, gente? Fora que ao meu lado aqui tem muitas pessoas que não querem ser filmadas por causa de direitos autorais. Aqui atrás de mim tem mais ou menos 50 pessoas aqui atrás de mim. Entendeu? O gandula correu lá. Vou buscar. Valeu. Vamos continuar. Junho mostra. Se inscreva aí no canal. Tchau. Tchau.